Sabe, eu sei que tua luta tá grande, eu sei, aquilo que você está passando, está difícil, está complicado, mas olha, só quero que você acredite, que Deus está contigo, nos teus piores dias na tua vida, ainda que as pessoas te enganem e falem mal de você, Deus está contigo, e eu sempre estarei com vocês, só acredite. Onde está aquele brilho dos teus olhos, teu sorriso não está mais como antes, o amor se esfriou, cresceu o ódio, e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar, tudo aquilo que te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te deu o bom, com certeza Deus não é culpado não, como antes, sempre esteve do teu lado, Deus está contigo, Deus está contigo, e ele está agindo, ninguém pode impedir, quando ele está na frente, todo o mar tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido, Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar, até na sepultura ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo, Deus está contigo, sabe aquelas lutas que você anda enfrentando, sabe aquelas tempestades, sabe aquelas dores, angústia? Olha, Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar, tudo aquilo que te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado não, como antes, sempre esteve do teu lado, rei, Deus está contigo. Sabe, é muitas dores, é muita dificuldade, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus amigos, podem até te abandonar, mas Deus, ele não vai te abandonar, porque ele tem um propósito na tua vida, sabe por quê? E ele está agindo, ninguém pode impedir, quando ele está na frente, o capitão tem que sair. É só pedir com fé, é só pedir com fé, que já é garantido, Deus está contigo, Deus do impossível, vitória vai te dar, até na sepultura ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo, e ele está agindo, ninguém pode impedir, quando ele está na frente, o mal tem que sair. Deus está contigo, Deus do impossível, vitória vai te dar, até na sepultura ele faz ressuscitar. Deus está contigo, Deus do impossível, vitória vai te dar, até na sepultura ele faz